A história mostra uma visão muito diferente da irmandade que supostamente existe entre Rússia e Ucrânia. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 26 de abril, a Ucrânia desmontou um monumento de 40 anos em uma praça central da cidade de Kiev, denominado Monumento à Amizade. Representava a Rússia e a Ucrânia como povos irmãos. Compreensível o ato diante da absurda e injustificada invasão russa da Ucrânia. Certamente não há amizade neste momento entre os povos. Mas o que muita gente não sabe é que a história entre a Ucrânia e a Rússia nunca foi de amizade de fato. Sempre foi uma história de briga e dominação, com consequências terríveis, principalmente para os ucranianos em inúmeras situações. Sim, a origem étnica dos povos é similar, tal como a língua falada por ambos tem semelhança, e a religião também é a mesma. Mas a coisa para aí. Muita gente, ao contar a história da região, lembra que a origem tanto da Ucrânia quanto da Rússia foi o império de Kievan Rus. Pouca gente sabe que isso é uma simplificação russa para esconder o nome Ucrânia. A Ucrânia já existia no século 12, como temos evidência documental ampla na chamada Crônica de Pátia. Ali, embora o império como um todo seja chamado de Kievan Rus, a parte onde hoje é a Ucrânia, e que era a capital e a principal força do império, já era chamada de Ucrânia. Ucrânia, na língua, significa algo como a terra no limite, justamente porque demarcava o limite com outra grande potência da época, o império bizantino. Isso numa época que Moscou sequer existia. Rússia era um nome que seria inventado séculos depois pelos príncipes moscovitas. Mas o que é essa Crônica de Pátia? Também é conhecida como Codex de Pátia, é um compêndio de livros escritos entre os anos de 800 e 1200 d.C., que ficou desaparecido por muitos anos até ser encontrado em 1617 por Zakarias Kopitensky, uma figura histórica importante na igreja ortodoxa. O manuscrito, escrito na língua local, conhecida hoje por Old Church Slavonic, uma língua que, mais adiante, daria origem tanto ao russo quanto ao ucraniano, quanto a várias outras línguas da região, foi compilado por monges no século 17, mas acabou perdido novamente. Um século depois, o historiador russo Nikolai Karamzin descobriu uma cópia no Monastério de Hipátia, e daí o nome Crônica de Hipátia. Esse escrito é usado como base primária de toda a história russa. A cópia original, descoberta no século 18, está hoje no Museu de São Petersburgo, na Rússia. E o curioso da história é que, quando tal manuscrito foi descoberto por historiadores russos, mostrando que a história russa surgiu a partir de um obscuro principado na periferia da Ucrânia, chamado Moscou, os russos imediatamente mudaram esse detalhe importante. Kevin Russo foi a forma que os russos tentaram diminuir o papel da Ucrânia e dar mais significância ao povo russo. Explicamos o nascimento da Rússia no vídeo, como a Rússia ficou tão grande e porque isso pode levar à desintegração dela. A Ucrânia é mencionada pela primeira vez na história da campanha de Igor contra Polovsky, em 1185. Kyiv é uma das cidades mais antigas da Europa, tendo sido fundada em 485, muito antes de Moscou, que só viria a se formar em 1147, exatamente como um principado controlado por Kyiv. Talvez por despeito de ser um centro secundário, após a invasão mongol e o nascimento da Rússia, os russos trataram sempre a Ucrânia como uma parte da Rússia, quando de fato nunca houve tal relação histórica. No passado, a Rússia, Moscou, já foi parte da Ucrânia, mas nunca o contrário. Apenas com o uso de violência e guerras, o império russo dominou a Ucrânia, no século 18. E desde então, embora tenha existido, até como país independente dentro da União Soviética, a relação da Ucrânia com a Rússia nunca foi de parceria, de amizade, nunca foram nações irmãs ou povos irmãos. Ao contrário, sempre foi uma relação de dominação, em que os russos jamais admitiram a independência completa da Ucrânia. Pior, sempre fizeram de tudo para negar a identidade do povo e esconder o óbvio. A Ucrânia é muito mais antiga e totalmente diferente da Rússia. Até a religião, que muitos no ocidente julgam ser a mesma coisa, também mostra esse padrão de dominação. A igreja ortodoxa, diferente da católica, não tem um papa central no comando de tudo. Existem patriarcados, que se reúnem em sínodos para decidir a organização da igreja. A igreja ortodoxa cristã é descendente do império romano do oriente, com sede em Constantinopla, hoje em Istambul. Existem quatro patriarcados ancestrais, que incluem o patriarcado ecumênico de Constantinopla, que embora seja o mais importante, não tem poder direto sobre os demais, mas controla basicamente a área da Turquia. E também outros três, a igreja ortodoxa grega, o patriarcado de Antioque, que é o nome de uma cidade no sul da Turquia, mas que controla toda a área da Síria, Oriente Médio, inclusive o Egito. Lembre-se, a igreja cópita do Egito é outra coisa. Também existem cristãos ortodoxos no Egito e além do patriarcado ancestral de Jerusalém, que engloba Israel e Jordânia. Além dos patriarcados ancestrais, existem os patriarcados modernos, que são os eslavos, ou seja, Rússia, Ucrânia, România e vários outros. São modernos em relação aos ancestrais, porque foram estabelecidos no século XVII. Dentro dessas, a igreja ortodoxa ucraniana sempre foi subordinada ao patriarcado de Moscou. Ali também, há muitos anos, o patriarcado de Kiev tentava se separar do patriarcado de Moscou, mas só conseguiu fazer isso em 2018, tendo sido reconhecido pelo patriarcado ecumênico de Constantinopla e os demais patriarcados no sínodo de 2019. Uma luta que também durou muito tempo e foi seguida, como você pode imaginar, de muitas ameaças. Por isso, muitos ucranianos ficam indignados quando se fala que Rússia e Ucrânia são nações irmãs ou povos irmãos. Infelizmente, muita gente tem falado isso nessa guerra e eu confesso que até eu já usei esse termo em algumas situações. Mas isso é um erro. Pior que isso, é propaganda russa, incutida cuidadosamente pelos russos no resto do mundo por muitos anos, para justificar a violência e subserviência imposta pela Rússia à Ucrânia durante todo esse tempo. Nunca houve irmandade de povos. Desde o início, sempre foi uma relação de dominação, de guerra e de atrito. Apesar da raiz comum dos povos, são culturas totalmente distintas. De fato, a Ucrânia está há tantos anos sob domínio russo que essa guerra que estamos vivendo agora tem o condão de vez de mudar essa situação. De fato, podemos estar testemunhando a guerra da independência da Ucrânia. Desde quando foi dominada pelo império russo no século 18, a Ucrânia nunca mais teve autonomia real. De fato, a Revolução Comunista de 1917, os comunistas prometeram a liberdade à Ucrânia, mas apenas se ela continuasse dentro da União Soviética, ou seja, continuou na prática sendo controlada por Moscou. Pior, por essa ocasião, em 1932, aconteceu outra trágica agressão absurda de russos contra ucranianos, o Holodomor, a grande fome, quando Stalin, propositalmente, condenou a fome à população ucraniana, matando 7 milhões de pessoas. Algumas pessoas tentam esconder isso, dizendo que teria sido uma infelicidade a falta de comida e a fome nesse período. Mas não. Stalin confiscou os grãos das colheitas ucranianas para dizer que a União Soviética foi a única grande potência da época que não sentiu os efeitos da grande depressão. Ele matou gente de fome para fingir que a economia estava bem. Foi de propósito. Povos irmãos não fazem isso. Quando a União Soviética se dissolveu, o país estava muito fraco, como todos os demais, e acabou sendo dirigido por presidentes alinhados à Rússia. Isso até 2014. Foi na revolta da Praça Maidan que a Ucrânia deu seu primeiro grito de independência real em mais de 200 anos. Mostrou claramente o interesse de se distanciar do agressor de tanto tempo à Rússia. A Ucrânia buscou explicitamente retomar laços com a Europa, que sempre foram muito fortes. A influência polonesa na Ucrânia é enorme. Esse grito de liberdade custou parte do seu território, então, a península da Crimeia que foi covardemente anexada pela Rússia, e levou anos mais tarde a essa guerra que estamos vendo hoje. O que estamos testemunhando é o nascimento de fato da Ucrânia como um país livre, após muitos anos de subjulgação pela força. E por mais dolorosa e custosa que seja essa guerra, a Ucrânia vai sair mais forte, porque não existe nada mais importante do que a liberdade. E sim, evidente que a liberdade do indivíduo é ainda mais importante que a liberdade de um país. E aqui, novamente, não há como evitar a conclusão de que o povo ucraniano está se libertando da escravização russa, porque não há liberdade se a dominação é feita pela força absoluta da guerra. Um governo democrático, de fato, também é opressivo, também usa violência, mas o grau de agressão gratuita dos russos contra os ucranianos é algo totalmente além deste patamar. Não apenas pelos massacres históricos, mas também por toda a história de briga entre esses dois povos que não são povos irmãos. A liberdade, como sempre, nasce regada com sangue. A liberdade, como sempre, nós chegamos ao nosso lugar. Obrigado.